E aí, galerinha, sejam bem-vindos aí ao canal do Marco, vamos jogar off-life hoje, olha só que surpresa E aqui é o seguinte cara, você já pegue aí seu almoço, seu café da manhã, seja lá a porra que você vai comer Bote a porra na sua boca e vamos jogar né Ontem, matamos um gargantua, usamos um tanque, morremos pra caralho pra porra de um tubarão lazarento Que culminou aqui nesse local Não sei o que me espera, mas vamos descobrir Bora lá Até esse botão eu sei que vai dar merda Um núcleo lá, vida Parece que tá safe, não parece? Mas você sabe que aqui é half-life Complexo do reator, olha só, outro túnel igual àquele Será que não, não é o mesmo? Não é isso Deu um botão aqui Não dá pra passar por aqui E aí meu rei, o que que tá acontecendo aqui? Vai caralho Tomara que não dê merda Bom, pelo menos não tá chovendo bicho aqui né Eu acho que o exército deu uma limpada aqui né Meio difícil de ver Eita, goza Tá que pariu Alguma coisa pulou aqui Bora Bora dar aquela leve explorada né Ver se a gente acha recursos Até agora nada Como é que eu faço pra subir lá em cima Carga do traje Beleza Ah, tem uma escada Então a gente pode te abra Aquilo ali é munição da M16 Bora lá Sobe Munição de 12 Granadas Até agora tá tudo muito bem né Será que dá pra entrar aqui? E olha que dá hein E essa porta? Eu não sei se Eu não sei se eu olhei ela antes Mas se eu olhei me perdoe É que minha memória é muito ruim cara Minha memória é seletiva Cientista morto aqui Nunca é um bom sinal Troca de arma rápida no Q Igual no Cs Caralho Caralho Agente especial Não nega Caralho Tudo se explodiu Aliás eu explodi ela Tadinha mano Não pode fazer mal as mulheres E mais aqui Tem que tomar cuidado Que elas são ligeirinhas E as arminhas delas Machuca pra cacete Olha lá Olha lá Olha lá E elas são Muito rápidas Cadê? De onde tá vindo? Tá que pariu Onde é que tu tá véi? Caralho O capitão lascai O bicho vira O bicho dá pinote Olha lá Caralho Tá que pariu Mano Cadê mano? Não tem condição Cadê essa porra? Não é possível Os bichos vêm atrás de mim Os bichos vêm atrás de mim Ai pegou Pegou sim Não tem condição Não tem condição Não tem condição Não tem condição Vale Caralho As bichas É desgraçada, mano Puta que pariu Vai, minha filha, pega aí Pega os teleguiados Gente, que coisa chata Enfrentar essas mulheres, velho Nunca foi tão difícil bater numa mulher Tá vendo, é por isso que vocês Tentam andar armadas É pra segurança Pessoal de vocês Tem mais aqui Nossa, que sons Parece que elas não tem uma inteligência muito boa Não É só a mira mesmo Ih, elas não largam nenhuma munição, velho Não Depois a gente vem nesse botão Fala sério, vocês estão gostando do jogo, velho Esse jogo é sinistro Arrumadurinha Eu fiz café Bora tomar um café aqui Tá doce Tá bom Tá forte Mas não tá amargo Tá doce Mas não tão doce Perfeito Ih, olha o carro do circo Será que vai passar o que hoje? Deve ser um Hilux agora Já passou o helicóptero Camaro Hilux fechada Agora deve ser uma Hilux zona aberta Ah, é a mesma Hilux fechada Ah, é a mesma Hilux fechada Ah, tá com o bicho Porra, que rodão bonito desse carro Sai pra lá, velho Ai, meu coração Quase que eu derrubo o café Que tá aqui do meu lado, velho Tudo que pariu Meu Deus Tem outro aí, ó Agora você vai mais café Toma minha porra aí também Sai fora, mim Pare de jogar sua porra em mim, cara Eu que vou jogar minha porra em você Sai fora, lá Bora tentar com essa Ah Caiu Caralho Essa flechinha é bem da hora, não é? Agora tem que estar sempre Coisa aqui, pá Isso aqui, mano Bloqueado Tem alguma coisa ali em cima, né? Que fez barulho Não sei se vocês ouviram Peço desculpa, senhor Freeman Mas não podia arriscar abrir aquela porta Até ter certeza de que você Você vasculhou a área Essa é a última passagem para o complexo Lambda Todas as outras foram fechadas para conter a invasão Quando percebemos que você realmente poderia chegar aqui Tentamos ver quem deveria ficar para deixá-lo passar Meus colegas estão esperando na ponta do reator Lambda Esperando por você, quero dizer O reator está desligado agora Mas você pode ativá-lo quando subir Você terá que inundar o núcleo de qualquer maneira Para entrar nos laboratórios de teletransporte Você não está autorizado para saber sobre eles Mas posso ver que você já sabe muito mais do que qualquer homem deveria saber Bom, algumas coisas que eu quero ressaltar Lógico que eu O Marco Vasculho tudo, porra Puta que pariu Desde o começo eu estou vasculhando tudo Segundo, negão Por que tu está aqui, cara? O que você está fazendo aqui? Você estava aqui só me esperando Terceiro Era o que eu suspeitava A gente vai ter que ir no reator Ligar E a gente vai ter que ser teletransportado Para a dimensão dos alienígenas, cara Isso aí é fogo, hein? Eu espero que você saiba o que está fazendo Fica aí, negão Não quero saber de você comigo, não Abre aqui, ó Abre isso Vai Nossa, olha o tamanho do homem Esse cana é de retina, cara Ai, que delícia Armadura, cara Hum 98% é vagabundo, hein Tem um botão de elevador, mas Foda-se Vai pulando Qual é, velho? Aqui, parou Vou ter que pegar o elevadorzinho Uma verdade, né? Para subir nisso ali Eu poderia ter subido Pular, né? Você também estava pesquisando sobre armas? Eu construí a arma de Grons Mas simplesmente não consigo usar ela Em alguma criatura viva Eu lembro Valeu, meu rei Eu lembro dessa arma, cara Eu tinha esquecido da existência dela Ah, meu Deus E ela usa a mesma munição da outra, né? Parece que é Bora fazer um teste Porra, a mesma munição Ah, vai se fuder, cara Porra Por que que não faz uma munição diferente? Está economizando munição aí no jogo Pô, ele toma no cu Bora testar ela Morreu 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 o meu ovo Olha só Morreu o meu ovo Cadê você? Bom Só vendo ele estourando Ei, delícia Mas tá A arma é boa Mas continua a crítica Pra que que está economizando munição, cara? Que doença E aí, meu rei? Vamos lá Não, pode ficar aí Pô, vem comigo Foda-se Vocês eu não ligo de morrer, não Por culpa de vocês que aconteceu isso Esse é o mais longe que eu posso ver Tchau Eu não tô vendo nada de perigoso aqui lá Só tem essa porta ali, não Sintu está morto Caralho, legal Tu já morreu Caralho Pariu Ele vai sair daqui, não Saiu, cara Ninguém me engana Ninguém me pega de surpresa Ninguém me pega de surpresa Gente Puta que pariu, véi Porra, nego Aí tu me fode, véi Só porque eu acabei de falar Que ninguém me pega de surpresa Nem desprevenido Puta que pariu Aí você quer me fuder, né, véi Primeiro dá um beijinho antes Leva pra comer um lanche Manda um pix Sei lá, véi Três mil reais é um bom começo Pra você mandar um pix E fazer esse negócio aí Que a gente tá conversando Senhor Fala, meu rei E aí Como é que você tá, cara? Te deixei lá em cima Tá queimativo Vamos dar o cara daqui De meio por aí Fica aí Alguma coisa muito estranha aqui, tá? Fala, meu rei Freeman, não é? Você precisará ativar as duas bombas Para inundar o reator aí Em seguida, aquele tubo de acesso lá embaixo Levará ao dobro O tempo é curto Só isso? Pode ir na frente Eu vou ficar daqui Puta que pariu Eu vou ter que inundar o reator E tu só me fala Que eu vou ter que ligar as duas bombas, cara Tomar no teu cu Beleza Tá, peraí É só isso mesmo? Não tô acreditando que é só isso Caralho, é só isso mesmo? Lambda main reactor coolant system Bump 1, tanque 1 Bump 2, tanque 2 Acesso de manutenção Corrie Não sei o que é o Corrie Então a gente provavelmente Vai ter que ligar esse pump Pump é o que? É uma bomba? Né, porque tem a pump action, né? Ação de bomba Não sei Aquele negócio da 12 Isso aqui, ó Ó Isso aí é uma pump, sei lá Deve ser Esquema de bombear É foda, né? Não tem inglês Ó aí o Aizia Me paga pra cima, pô Me dá um custo de inglês aí, pô Pois é, eu também, né? Passar aqui, né? E esse lado aqui, mano? Eu não sei se eu vim daqui Tá aqui, cara Ah, meu Deus Eu não lembrava dessa arma Ser tão boa assim Pum Mami, meu rei Mamara, ó Vai gastando metade do pente dela Vida que nem precisava, né? Não parece a porra E aí? Isso aqui deve ser a Manutenção acesso Vai direto para o Reactor principal Cara, eu ia tomar um café aqui Mas é melhor esperar um pouco O que que tem aqui? Ela não funciona debaixo da água, hein? Tem essa válvula Tem essa válvula E aí? E aí, gente Olha, eu tô preso Caralho, morri Cara, eu não tô entendendo Eu realmente não estou entendendo Bora tentar voltar E ir em outro local Talvez seja isso Talvez eu tenha que ir em outro local mesmo Caralho, é um Quebra-cabeça Desgraçado, tá? Pulando tanque Porra, man Porra, man Que porra é essa, cara? Vai ficar nascendo assim Que pariu Pelo amor de Deus Dá um sossego Pare de nascer De dropar Spawnar Na minha cara Ó Auxiliar tanque Pretenção Station Aqui tem um esqueminha Que eu quero dar uma olhada Ó, de novo Auxiliar tanque Aqui era onde a gente estava Aqui foi o túnel Que a gente atravessou Aqui é o core Aqui foi a A válvula Da esquerda E a válvula da direita Porra, cara Acesso de manutenção Onde é que Ó, munição Então, gente O que é que eu tenho que fazer? Aqui é um Aqui é aquela sala lá, ó Tá vendo? É aqui, ó Eu ainda não Ainda não captei Sinceramente Eu ainda não captei Passar no rio Opa Ai, meu Deus Nós é ateu Mas nós Nós chamamos Por Deus, tá? Vamos dar a gente Acessão Eu acho que Eu tô começando A entender, cara Eu tenho que ir Aqui embaixo A gente não explorou Aqui embaixo ainda Pulan System Ah, qual é, velho Fica nascendo Nas costas Pô, deixa de ser apelão Nasce Nasce na frente Assim, pô Puta que Cadê? Vai Brota mais Brota mais Brota mais Tá que pariu Cadê? Demônio Criatura Do meu ódio Ó, dá pra eu descer aqui? Deixa eu ver Dá pra descer Mas eu acho que Não tem nada pra fazer, né? Ok Posquei Vou procurar Esta porta Trump Station Ai, meu Deus Puta que pariu Munição Munição aqui Tá acabando Tá acabando Tá pistola Pior que A K-12 Ela anda muito boa Ela tem uma alavanca A K-12 Pode Pode não ser muito boa Ela aloca Ó Ó Ó Estamos começando a entender O que que tá acontecendo aqui? Parece que o primeiro tanque já foi, hein? Encheu aqui Engraçado, né? Subir uma escada dentro d'água Quando é muito mais rápido você nadar Que viagem Nossa, que coisa louca Passou na minha cabeça aqui agora Vou Ficar com essas duas armas aqui Beleza Agora eu tenho que ir lá do outro lado Encher o O outro reator Bora tentar procurar o O segundo tanque agora Cara, bem da hora, não é? Então essa vai ser a proposta desse vídeo Ali, ó Ali é o segundo tanque Ah, rapaz Ah, não Ah, dá pra passar Que pariu Que pariu, bicho Puta que pariu, bicho Ai, vai Vai, vai, para, para, para Vai, vai, para Vai, vai, para Ahn 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 A gente tá sendo obrigado a utilizar armas alternativas. Olha o chupador aí, ó. Sempre na batalha contra o chupador, esse cara. Nunca deixe eles te chuparem, tá? Não seja chupado, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó. Como a gente já sabe, não tem nada de interessante nessas pulas aí. Vai, nego! Puta que pariu! Tu me mata do coração! Puta que pariu! Para com isso! Que bicho... Porra! Eu ia falar que bicho lazarento. Demônio, satanás. Ah, nem precisava passar por cima daquilo. Opa! É por aqui mesmo. Esse aqui é vapor, tá ligado? Engraçado. Tanta tecnologia, os caras estão usando vapor por aqui. Será que é aquecimento? Será que é... Algum motor a vapor? Entendo. Aqui tá o... Ganho com os chupadores. Os bichos. Aqui a armadura. Tem um... Não vejo. Cadê ele? Ai, que susto! O barulho de recarregar. A escopeta me assustou. O barulho de recarregar. Oitenta. Cinco. Oito. E aí? Então, acho que agora já dá pra gente ir lá, né? Será que não falta mais nada? Tá tudo ativo lá. Agora é só ir lá no sempre. O barulho de monstros, hein? É que salve. O barulho de monstros, é que eu já esqueci. É aqui, ó. Eu vi ele pulando. É muito ruim, né? Não, não é. O copo de café já tá na metade, já. Cara, eu gosto do café que eu faço. Simplesmente é o melhor café que eu... Eu tomo. É aqui. Sabe como é que é a receita desse café? Sabe aquele copinho de massa de tomate? Que você compra no mercado? É um copinho bem pequeno. Acho que é a mesma medida do copo americano de tomar cerveja. Você pega três copinhos daquele. De água, cheio. Aí você coloca três colheres de açúcar. Você coloca uma colher de café. E você coloca... No fogo. Só isso. E aí você... Filho da mãe! Ai! Ai! Tem nega que não se... O que é isso, gente? Aí você... Coa ele. E pronto. Ai, desgraça. Eu não amei. Aí você toma café pra caralho. E aí você morre de gascrite. E você tem... Ai, caralho. Tá que pariu. E aí você tem... Azia, queimação e coisa e tal. Mas é bom tomar café. Café é muito bom. Porque eu gosto do café. Ele amacia o... O cigarro, tá ligado? Suplais. Suplais aí foi muito bom, capítulo. Só que agora tá meio que fodidinho, né? Porque a gente tá sem vida, sem nada. O que é isso, gente? Eu nem sabia que eu conseguia... Suplais! Oh, meu Deus! Eu nem sabia que eu conseguia pular assim na escada. Posquei. Eu consigo ir pra ali? É, parece que ali eu não consigo acessar, né? Bora lá. Guarda! Opa, tá falando comigo aí? Fala aí. Só isso? Eu me pergunto se aqueles caras podiam ter feito uma zona maior do que essa. Ah, não, moleque. Achei que você ia falar uma coisa legal. Certo. Por que não? Não queria morrer sozinho, de qualquer forma. E eu vou ficar aqui, proteger essa área. Isso. Fica aí, de boa. Você é especial. Oh! É tudo culpa sua. É tudo culpa sua. Miserável. É, parece que eu não consigo pegar ele. Que da puta. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Que isso. Puta que pariu. Nas costas não, véi. Uau. Essa eu só fui por pouco. Valeu, mano. Nas costas, véi. Puta que pariu. Não tava preparado pra isso. Sem acesso. Ahn... Radiation hazard. E essa... Porra dessa válvula aqui. Acesso negado. Desgraça. Desgraça. Não dá, né? Não dá, né? Vocês são programados pra fazer essas merdas. Eu tava com a armadura cheia. Eu tava com a vida cheia, cara. Oh, meu Deus. Eu só não aguento, não. Caralho, velho. Oh, agora eu só tô com munição que eu não gosto. Acabou meu último míssil aqui agora, ó. Último míssil. Acabou aqui. A radiaçãozinha tá quase no zero. Só sobrou essas granadinhas aqui. E agora? Isso aqui, gente. Eu posso fechar? Oh, meu Deus. Não acredito. Eu vou vir pra cá. Não, mas agora a gente tem um poder do conhecimento, cara. O poder do conhecimento, ele traz o poder do preparo. Eu, 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 eu... Vou parar de gastar as minissões Ah, ele foi teleportado Que da hora Mama, mama Ele vai me pegar Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Que isso Ajuda aqui, guarda Ajuda nós aqui, porra Alguma coisa morreu por aqui Recarrega essa porra, velho Morreu Fica de boa aí, tá? Bora lá que a gente vai Ter que conseguir Um Por isso aqui Será que eu vou ter que entrar nesses negócios? É que pariu Eu não tô muito confiado De ir nesses negócios Caralho, você não morre não, nego? Começa aqui Começa aqui Que pariu Come, come Vai, vai Pega, pega, pega Pega essa pinha Laboratório Laboratório P-106 Trancado Lambda Reactor Cara, eu quero dar uma explorada um pouco Antes de eu mexer em qualquer coisa É o seguinte Vamos naquelas outras salas Eu tô meio curioso com tudo aqui, cara Cientista morto Olha essa sala aqui Por ver Ah, não é a sala que eu pensei que seria Que porra é essa aqui, gente? É uma janela Puta que pariu Por que que eu apetei o botão direito, cara? Boa fina utilizada Parece que é de propósito Mas não é, cara Foi sem querer Foi totalmente sem querer Eu tô achando que eu vou ter que fazer uns esquemas aqui Nessas válvulas, velho Na moral Será que... Eu acho que eu poderia ter usado esse vapor Pra matar os monstros, né? Ah, nós é foda Nós foi logo no mais difícil Que eu tinha que fazer Olha só Opa Eu tô... Meio apreensivo Disfair, tá ligado? Acho que não vai cair Ah, já tô imaginando como é que vai ser Pra pegar esses parados Ó Bora ficar preparado Ah, esse aqui recarregou, né? Não sei como, mas recarregou Preparado? Qual é, velho? Transporta, porra Pra que que serve essa merda aqui Se não é pra transportar? Ó, esse aqui tá mais... Esse aqui tá mais clarinho, cara Esse aqui vai dar certo Vá, velho? Eu acho que... WTF Que verdadeira, mano. Eu acho que agora eu vou ter que avançar pra lá. Ó, aquele ali leva pra outro canto. Eu vou ter que dar um jeito de avançar. É, eu não sei, cara. Eu só tô supondo as coisas aqui, mas... Nada... Ó. Ó. Será? Caralho. Ah, que pariu. Cara, que pariu, véi. Para com isso. Ai, gente. Morte iminente ao diário. Onde o maluco entrou? Ai. Ah não, velho. Eu não acredito que eu andei, andei e morri na praia. É só isso? Não é possível. Eita que pariu, velho. Eita que pariu, velho. Já entendi. Agora entendi. Agora eu saquei. Agora todas as coisas fazem sentido. Agora eu vou conseguir. E agora o que era escuro se fez, claro. O que foi isso, velho? O que foi isso, velho? Galera, é o seguinte, ó. Chegamos nessa porra aqui desse portal. Tá, a gente conseguiu relegar o reator. Conseguimos entender o que tem que fazer. O próximo episódio vai ser a gente tentando descobrir como que a gente vai sair dessa merda. Porque eu não sei mais o que é pra fazer. Eu já entendi que a gente tem que entrar nessa porra. Sair aqui. Depois entrar naquela porra ali. Sair lá em cima. E depois a gente tem que dar um jeito de achar o portal que é. Pra gente se teleportar ali em cima. Cada um... Ó, tem três. Tem um desse lado. Tem um daquele. Tem um do outro lado. Cada um leva pra um local específico. Aí a gente tem que ir até chegar lá em cima pra fazer não sei o que. Então, a gente vai tentar descobrir isso aí no próximo episódio de Half-Life. Conseguimos aqui essa arma lazareta de boa que eu nem lembrava que ela existia, cara. É uma arma de raio que explode o treco. Eu não sei. Eu acho que isso aqui é a onda sônica. Onda de... Onda de choque, entendeu? Mas de som. Alguma coisa que vibra tanto a matéria que faz ela explodir, cara. Eu acho que é isso. E... Pô, tamo junto. Hoje teve muita ação. Foi legal pra caralho. Divertido. Então a gente vai aqui, ó. Salvar. E você vai deixar o like. Comentar. Se inscrever no canal. E... Valeu. Tamo junto. Até a próxima. Beijo no Marco. Fui. Tchau. Tchau.